Na sexta-feira, nos Estados Unidos, o escritor Olavo de Carvalho, 74 anos, internado em um hospital da Virgínia. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho nasceu no dia 29 de abril de 1947, em Campinas, no interior de São Paulo. Foi escritor com mais de 30 obras publicadas, entre livros e ensaios, e é considerado um dos grandes expoentes do conservadorismo no Brasil. Foi apontado como uma influência para o presidente Bolsonaro durante a campanha-eleição em 2018 e início de seu governo. Estudou filosofia na PUC do Rio de Janeiro, mas não chegou a se formar. Olavo começou a trabalhar aos 18 anos no jornal Folha da Manhã. E, ao longo da carreira, escreveu artigos para jornais de grande circulação no país, como Folha de São Paulo e O Globo. Muito ativo nas redes sociais, o escritor realizava cursos online sobre filosofia e política. Nos anos 2000, Olavo de Carvalho se mudou para os Estados Unidos, onde morreu na noite desta segunda-feira. Olavo deixa a mulher, Roxane Andrade de Souza, oito filhos e 18 netos.